Se eu quiser amor, ela me faz Se eu quiser de novo, tem mais Quem tiver alguém assim, igual a mim Não pode deixar jamais Ela tem meu jeito de querer De fantasiar nosso prazer Eu sou louco, mas feliz E sempre quis amar e me perder Sabe quando o fogo da paixão Sai queimando o corpo e o coração Como precisar se conseguir Terminar as forças e depois Poder dormir E te amar no sonho Outra vez Todos os desejos Que me fez É porque nós somos Só verdade O pecado contra O se fez E te amar de novo Já nem sei Foram quantos beijos Que te dei E nos entregamos com vontade Eu te amo como nunca amei Eu te amei Ela tem meu jeito de querer De fantasiar nosso prazer Eu sou louco, mas feliz E sempre quis Amar e me perder Sabe quando o fogo da paixão Sai queimando o corpo e o coração Como precisar se conseguir Terminar as forças e depois Poder dormir E te amar no sonho Outra vez Todos os desejos Que me fez É porque nós somos Só verdade Um pecado contra O pecado contra A lucidez E te amar de novo Já nem sei Foram quantos beijos Que te dei E nos entregamos Com vontade Eu te amo Como nunca amei E te amar no sonho Outra vez Todos os desejos O pecado contra É porque nós somos Só verdade O pecado contra A lucidez E te amar de novo Já nem sei Foram tantos beijos Que te dei E nos entregamos E nos entregamos Com vontade Eu te amo Como nunca amei E te amar no sonho Outra vez Todos os desejos Que me fez É porque nós somos Só verdade O pecado contra A lucidez E te amar de novo Já nem sei Foram tantos beijos Que te dei E nos entregamos Com vontade Eu te amo Como nunca amei